A violência contra o público mais que dobrou com relação ao ano passado. Até agora, foram 41 novos casos registrados. Nós fazemos toda uma promoção de prevenção a esses casos, para não ter medo de denunciar. Só nos primeiros quatro meses do ano, o número de casos registrados é assustador. Foram 120, o que já representa mais da metade do total de 2013. As principais denúncias são de abuso e exploração sexual. Mais de 90% dos casos foram praticados por pessoas da família, como padrastos, tios e irmãos. Muitos desistem dos processos por medo dos agressores. Em Peratriz, não existe delegacia especializada neste tipo de crime, o que dificulta ainda mais o andamento dos processos. Uma vez detectado que a denúncia é verídica, nós vamos tomar as devidas providências. Em 2012, foram 186 casos de violação dos direitos da criança e do adolescente, sendo 78 de abuso sexual e 8 de exploração. As vítimas afastadas das famílias por causa deste tipo de crime são levadas para a casa de parentes ou vizinhos. Quando não existe ninguém que possa cuidar dessas crianças, elas são levadas para abrigos. A violência contra o público mais que dobrou com relação ao ano passado. Até agora, foram 41 novos casos registrados. Nós fazemos toda uma promoção de prevenção a esses casos, para não ter medo de denunciar. Só nos primeiros quatro meses do ano, o número de casos registrados é assustador. Foram 120, o que já representa mais da metade do total de 2013. As principais denúncias são de abuso e exploração sexual. Mais de 90% dos casos foram praticados por pessoas da família, como padrastos, tios e irmãos. Muitos desistem dos processos por medo dos agressores. Em Peratriz, não existe delegacia especializada neste tipo de crime, o que dificulta ainda mais o andamento dos processos. Uma vez detectado que a denúncia é verídica, nós vamos tomar as devidas providências. Em 2012, foram 186 casos de violação dos direitos da criança e do adolescente, sendo 78 de abuso sexual e 8 de exploração. As vítimas afastadas das famílias por causa deste tipo de crime, são levadas para a casa de parentes ou vizinhos. Quando não existe ninguém que possa cuidar dessas crianças, elas são levadas para abrigos. A violência contra o público mais que dobrou com relação ao ano passado. Até agora, foram 41 novos casos registrados. Nós fazemos toda uma promoção de prevenção a esses casos, para não ter medo de denunciar. Só nos primeiros quatro meses do ano, o número de casos registrados é assustador. Foram 120, o que já representa mais da metade do total de 2013. As principais denúncias são de abuso e exploração sexual. Mais de 90% dos casos foram praticados por pessoas da família, como padrastos, tios e irmãos. Muitos desistem dos processos por medo dos agressores. Em Peratriz, não existe delegacia especializada neste tipo de crime, o que dificulta ainda mais o andamento dos processos. Uma vez detectado que a denúncia é verídica, nós vamos tomar as devidas providências. Em 2012, foram 186 casos de violação dos direitos da criança e do adolescente, sendo 78 de abuso sexual e 8 de exploração. As vítimas afastadas das famílias por causa deste tipo de crime são levadas para a casa de parentes ou vizinhos. Quando não existe ninguém que possa cuidar dessas crianças, elas são levadas para abrigos. O que é isso?